Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O idoso está cada vez mais vulnerável à prática da violência. Sexta básica tem aumento expressivo nas capitais brasileiras. Comércio varejista fecha 2017 com saldo positivo. Tarifa de ônibus em Belém está mais cara. A morte de centenas de peixes no Rio Paraná e Anapu, na região do Xingu. O período de chuva traz tráfego difícil na região metropolitana de Belém. O preço do pescado continua elevado. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência. O aumento da expectativa de vida da população brasileira é uma resposta positiva aos avanços tecnológicos e da medicina. Viver na chamada terceira idade exige prática de qualidade de vida e segurança. Contudo, o idoso está cada vez mais vulnerável à prática da violência. O em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o sistema de garantia dos direitos da pessoa idosa é amparado por diversos documentos legais. O idoso hoje, melhor falando da melhor idade, a pessoa da melhor idade, está protegido através do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, estatuída em 2003. Esse ano, em 2018, vai fazer 15 anos da sua existência. E é sempre bom a gente ressaltar que essa lei veio garantir direitos básicos, primordiais, sobretudo à saúde, à integridade física, ao respeito, à dignidade da pessoa humana e também à liberdade do idoso, que tem que realmente estar bem estabelecidos e protegidos nesse Estatuto, que é de grande importância para o convívio social dessas pessoas que hoje estão na melhor idade. As violações mais comuns são a negligência, a violência física ou psicológica. O Estatuto do Idoso veio justamente tipificar alguns crimes, ou seja, veio especificar alguns crimes inerentes à pessoa idosa. Um deles é exatamente expor a perigo. É um dos crimes que eu ressalto que tem uma penalização maior, que pode chegar inclusive de 4 a 12 anos, se essa exposição ao perigo é causar a morte. Então, é importante ressaltar que o Estatuto do Idoso, ele tipificou, ele criou, ele normatizou esses crimes, não obstante também da aplicação do Código Penal, que é o regramento geral dos crimes, que também pode ser aplicado de forma subsidiária. O desrespeito à pessoa idosa ocorre também nos transportes coletivos. Na capital paraense, duas idosas foram vítimas da violência no trânsito. Não se chama até normal, né? O Brasil não está preparado para receber a quantidade de pessoas idosas que está surgindo agora. E cada dia mais vai surgindo, né? Eu acho que tem que haver um investimento, tanto faz do governo público como as pessoas mesmo, né? Dos coletivos para receber essa população. Hoje, eu, amanhã, muitas pessoas, né? É terrível porque as pessoas, eu trabalhando também, eu trabalhava em restaurante, quando eu vinha de lá, cansei de ver os motoristas, não pararam para os idosos, eles passavam direto. Então, isso é horrível, né? A gente acha que é uma discriminação muito grande. Isso é muito sério, viu, moço? Porque isso tem acontecido. Quantas vezes que eu fico na parada, eles passam, vão embora. Isso, eu acho isso uma falta de respeito pelos idosos, achando assim que eles não têm pai, não têm mãe, idosos, e que até mesmo não vão chegar a esse ponto. A melhor medida nesses casos é levar para a autoridade policial, levar para o Ministério Público, porque atinge aí, quando o motorista queima a parada, ele desrespeita. Quando ele desrespeita, ele descriminaliza. E o primeiro artigo, que é o artigo, se não me engano, 99 do estatuto, ele fala exatamente sobre a discriminação do idoso. E ele está cometendo esse crime, inclusive esse crime é punível de um ano, com detenção de dois meses a um ano, nesses casos em que ele descriminaliza o idoso. Em nota, a Cetransbel informou que as empresas operadoras do sistema de transporte de passageiros realizam de forma periódica cursos de reciclagem e aprimoramento de motoristas e também de seus cobradores. Outra reclamação constante é sobre o descumprimento da Lei nº 9.216, de 25 de maio de 2016, que torna preferencial todos os assentos de ônibus ou de qualquer meio de transporte público no município de Belém. Poxa, um desrespeito muito grande, principalmente os lugares que são reservados a eles. Muitas das vezes, muitos rapazes novos, moças, não cedem esse lugar aos idosos. Eu acho que a fiscalização está muito baixa, tem que haver uma maior sensibilidade, somente da parte dos jovens, para ceder lugar aos idosos. A lei diz que, a partir dos 65 anos, essa gratuidade é obrigatória e facultativa a partir dos 60 anos, de acordo com cada legislação municipal. E aí fica a critério de cada município legislar sobre essa faculdade. Mas ressaltando que, a partir dos 65 anos, há essa obrigatoriedade na gratuidade dos coletivos. Com relação aos índices estaduais, da mesma forma, cada empresa tem que, obrigatoriamente, reservar 5% dos seus assentos para atender justamente os idosos. Qualquer pessoa pode denunciar maus tratos à pessoa idosa através do Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A partir desse momento, qualquer pessoa que lesar o idoso dentro da sua moral, dentro do seu psicológico, da sua integridade física, ela está sujeita ao estatuto do idoso, às penalidades que o estatuto do idoso prevê. E qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode denunciar ao Disque 100, que é um número que foi criado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que recepciona essas denúncias. Assim como também qualquer pessoa pode acionar a autoridade policial, o delegado de polícia do seu bairro, da sua região, e também ao Ministério Público, que são os dois órgãos públicos que são prioridades na defesa do estatuto do idoso. A Justiça Federal decretou indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Belém e ex-senador pelo Pará, do seu Mar Costa, e de mais sete pessoas e quatro empresas acusadas pelo Ministério Público Federal de desvio de recursos públicos em contratos de obras de urbanização na capital paraense. A nova condenação ocorreu após Dúcio Omar já ter tido os bens bloqueados e preso em dezembro do ano passado na Operação Forte do Castelo. As decisões de indisponibilidade de bens foram publicadas entre os dias 8 e 15 deste mês, em três dos seis processos abertos a partir de ações por improbidade administrativa decorrente das investigações que resultaram na Operação Forte do Castelo. As ações apontam direcionamento e outras fraudes em contratos para gerenciamento e supervisão das obras da urbanização da bacia do Paracuri, orçada em quase R$ 1,5 milhão, e para execução de obras de infraestrutura nas subbacias 3 e 4 da Estrada Nova, orçada em mais de R$ 128 milhões e de repasses injustificados de recursos referentes às obras do BRT e do Portal da Amazônia, em quase R$ 8 milhões. E agora vamos falar da cesta básica. Uma pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos revelou as capitais que registraram elevação expressiva no valor da cesta básica, entre elas João Pessoa com 11,91%, Brasília apontou 9,67%, Natal apresentou 8,85%, Vitória com 8,45% e Recife com 7,32%, Goiânia que obteve 0,42% e Manaus com 2,59%, as duas últimas cidades anotaram as menores taxas. A pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de EES, revelou as capitais que registraram elevação expressiva no valor da cesta básica, entre elas João Pessoa com 11,91%, Brasília apontou 9,67%, Natal apresentou 8,85%, Vitória com 8,45% e Recife com 7,32%, Goiânia 0,42% e Manaus 2,59% anotaram as menores taxas. A sexta mais cara foi a de Porto Alegre, custando R$ 446,69, seguida do Rio de Janeiro com valor de R$ 443,81 e São Paulo com R$ 439,20. Os menores valores médios foram encontrados em Salvador, custando R$ 333,98 e Aracaju vendida a R$ 349,97. No acumulado de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, 14 cidades apresentaram queda, com destaque para Manaus, menos 9,93%, Belém com menos 9,70% e Salvador com menos 7,16%. As altas mais expressivas ocorreram em Natal com 3,11% e Recife com 12,90%. O preço do tomate aumentou em todas as cidades, por conta da redução da área plantada e das chuvas. As taxas variaram de 6,94% em Goiânia a 94,3% em João Pessoa. Em 12 meses, todas as cidades tiveram alta, que variou entre 8,93% em Belém e 104,28% em Curitiba. E agora nós vamos falar de economia. O ano de 2017 fechou com saldo positivo no comércio varejista. Após dois anos consecutivos de déficit, o setor voltou a apresentar um pequeno crescimento. O crescimento ainda é baixo, mas representativo. No que se refere ao comércio restrito, que não inclui a venda de materiais de construção e veículos, a alta no Brasil foi de 2%, segundo o IBGE, trazendo para a realidade paraense o crescimento foi de 1,4%. Ao considerar o setor varejista ampliado, o crescimento é um pouco maior, 4% no Brasil e 3,9% no Pará. O pequeno aumento, apesar de importante, não foi suficiente para trazer evolução na receita nominal dos varejistas. A economia vem de uma realidade onde no estado do Pará e tanto no Brasil, afetados pela crise, em 2016 houve uma grande crise, um grande decréscimo no volume de vendas do comércio. No Pará foram menos 13% em 2016 e menos 4,9%. Então, quando em 2017 começa o volume de vendas, a partir de maio, a apresentar um incremento nas vendas, isso tem um efeito sobre os empregos, isso tem um efeito sobre a confiança da economia, isso tem um efeito sobre a própria manutenção dos negócios, embora não se possa garantir uma recuperação das perdas que tiveram em 2015 e 2016, sinalizando a perspectiva de evolução positiva nas vendas. O crescimento está ligado a diversos fatores, como a diminuição da taxa Selic, que caiu de 13,75% em 2016 para 7% em 2017. A taxa de juros ainda é alta, porém, com a redução da taxa Selic, que influencia as demais taxas, faz com que os financiamentos, as compras a prazos, elas fiquem melhores para se adquirir produtos, se pague menos taxa de juros do que aconteceu em 2016. Então, a taxa Selic iniciou em 2017, por exemplo, com 14,75% e se terminou com 7%. Então, significa dizer que os juros cobrados, eles estão um pouco menores, e isso faz com que o consumidor já se sinta um pouco mais motivado para voltar às compras. De acordo com a Fê Comércio, também influenciam nesse aumento o controle da inflação e a menor queda nos postos de trabalho. Claro que tem produtos que aumentam muito mais e outros não, mas a inflação em 2017, ela teve uma taxa que foi bem menor do que a 2016. O mercado de trabalho, ainda temos grandes dificuldades no mercado de trabalho, mas no Pará, por exemplo, em 2016, houve perda, segundo dados do próprio Ministério do Trabalho, de quase 40 mil menos vagas de emprego, de postos de trabalho com carteira assinada, foram menos 39.950. Em 2017, ainda não houve uma recuperação, mas essa perda foi muito menor. Outro fator que está por trás do aumento das vendas no varejo é apontado pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Em 2017, o consumidor continuou endividado, mas agora com menor renda comprometida com contas atrasadas. A inadimplência ainda é levada, esse é o grande problema, os consumidores, mesmo reduzindo as suas compras, eles ainda não conseguiram pagar as suas dívidas em dia, mas, de qualquer forma, no final de 2017, a parcela da renda dos consumidores, em média, comprometida com dívidas a pagar, ela era menor do que em 2016. Em 2016, eram quase 25% da renda dos consumidores e estavam comprometidos com parcelas de compras que eles fizeram anteriormente para pagar em 10 meses, em 12 meses. Quando chegou em dezembro, como o consumidor tinha reduzido muitas compras em 2016, em 2017, eles já tinham uma parcela do orçamento comprometido com dívidas menores. Para 2018, é possível pensar em um crescimento, mas é necessário levar em consideração situações como a conjuntura política do país, além de fatores estruturais peculiares do Estado paraense. Vai ser um ano de eleição, então as incertezas quanto à eleição, elas, de certa forma, paralisam em certo momento alguns investimentos que ficam na expectativa de saber como, qual política econômica vai ser adotada no ano seguinte, como vai se comportar o mercado. Não podemos esquecer que a economia paraense, ela tem também os seus fatores estruturais e limitantes. A nossa população, infelizmente, ainda tem um baixo poder aquisitivo, a própria dificuldade quanto à aquisição de produtos e o frete, a logística, que precisa ser melhorada, o eterno problema dos tributos, que ainda são tributos que acabam impactando os negócios, mas, ainda assim, diante dos fatores conjunturais e estruturais, ainda assim, a perspectiva é de desempenho positivo nas vendas, porém, não em patamares muito elevados, mas em torno de 5%, 6%. Belém amaneceu com a tarifa de ônibus mais cara, R$ 3,30 é o novo valor da passagem de ônibus aqui em Belém. O reajuste foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte e, logo em seguida, homologado pela Prefeitura de Belém. Outras passagens também sofrerão reajuste. Mayra Leal tem mais informações. O transporte coletivo que faz o trajeto Belém-Cotijuba, que é o hidroviário, também passará a valer R$ 3,30 durante a semana e, em fins de semana e feriados, R$ 6,60 a passagem inteira. Já o transporte coletivo, os ônibus que fazem o trajeto até Mosqueiro, passarão a valer R$ 5,30, com meia passagem a R$ 2,65. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Já estão abertas as inscrições para o novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e irão até o dia 28 de fevereiro. O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. O novo FIES tem duas modalidades. O FIES, o candidato cuja renda familiar per capita seja de até 3 salários mínimos. Nesse tipo de financiamento, o pagamento será feito com juros zero. E o PFIES, que são os candidatos cuja renda familiar per capita esteja entre 3 e 5 salários mínimos. Nessa modalidade, o financiamento é feito por condições definidas pelo agente financeiro operador de crédito. Os candidatos devem acessar o site www.fiesseleção.mec.gov.br e clicar em Primeiro Acesso. A morte de centenas de peixes no rio Paraná, em Anapu, na região do Xingu, vem trazendo preocupação e tristeza a ribeirinhos e pescadores daquela região. O rio está aparentemente contaminado e os moradores da localidade exigem providências. O rio Paraná, na região de Anapu, pouco mais de 60 quilômetros de Altamira, está aparentemente contaminado. E a situação assusta moradores e pescadores da localidade. Há pelo menos uma semana, os pescadores começaram a encontrar peixes mortos flutuando nas águas do rio. E são centenas deles. A mortandade, segundo os pescadores, pode ter ligação com um aterro que foi feito no rio pela prefeitura durante a construção de uma ponte. A obra, que é uma parceria entre as prefeituras de Anapu e senador José Porfírio, com o apoio de fazendeiros da região, tem causado pânico nos pescadores que têm a pesca como única forma de sustento. Nós tínhamos um negócio muito estranho, porque na época nós morávamos nessa idade todinha de 30 anos, e agora que veio acontecer isso. Eu nunca vi. E foi por causa disso que nós pedimos justiça, é para todo mundo olhar por nós. Nós que foi a obra, aí foi tratando o apoio do prefeito, aí foi apoio de gente grande, e nós fiquemos por baixo, porque nós não tínhamos apoio de ninguém, né? Aí teve gente que pediu ajuda, nós corremos atrás da justiça. O aterro, segundo moradores da região, estaria sendo o motivo da morte dos peixes. A água contaminada, inclusive de óleo queimado, jogado no rio, estaria matando as espécies, que estão no período de defesa. São 800 metros de aterro para a construção da ponte, de 70 metros de comprimento, que deve interligar o município de Anapu, ao de senador José Porfírio, através da PA 167. Não, aqui nós temos uma situação que nós temos água lá da nossa cidadezinha para comer, beber e cozinhar, né? Sempre foi um rio bom de nós tomar banho, nós não fazíamos beber no momento, depois que a obra chegou para cá, nós não usemos essa água para beber não, porque ela ficou taldada, ela não encheu no verão, ela secou demais. Nessa época agora tem essa água, mas no tempo do verão, isso que seca aqui nós arrastamos canoa. Segundo os pescadores, a empresa que realiza a obra deu garantias que a ponte ficaria pronta em 60 dias, mas as obras já se arrastam por oito meses, contabilizando prejuízos para quem depende da pescaria. Não tem mais nada, acabou com tudo. Vai ter que ter um jeito, as autoridades vão ter que olhar por nós e isso que está acontecendo. O Ibama em Altamira já tomou conhecimento do caso e disse que a situação pode ser grave, caso identifique contaminação na água, e disse que vai investigar a situação. que é de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, de senador José Porfírio. As penalidades são severas, caso haja degradação ambiental, isso pode asseverar mais com a mortandade de peixe, pode diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido, pode trazer sérios problemas à população que mora, ao próprio Igarapé e ao próprio Rio. Estamos averiguando e verificando quem é a responsabilidade, mas a princípio a responsabilidade, por ser uma estrada vicinal do município, a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, disse o senador José Porfírio. Caso necessário, o Ibama vai atuar, claro, se for necessário, se for solicitado também. Estamos averiguando, mas creio que a Secretaria de Meio Ambiente deve estar adotando providências. E a Secretaria de Meio Ambiente de Anapu informou que uma equipe de técnicos já está na área realizando uma vistoria e coletando amostras de água e peixes para análise laboratorial. Segundo a Secretaria, uma hipótese que esteja sendo investigada é a possibilidade de contaminação da água pelo uso de inseticida na região das pastagens da localidade. Quanto à execução das obras sem acompanhamento de um órgão ambiental, o caso será analisado e um parecer será emitido nos próximos dias. A Organização Mundial da Saúde emitiu novas recomendações para os partos. A iniciativa pretende garantir que grávidas saudáveis tenham uma experiência positiva na hora do nascimento dos filhos. A chegada de um bebê gera muitas expectativas para as mães. O momento do parto é uma delas. No Pará, a Santa Casa de Misericórdia é uma das maternidades que recebe grande demanda de mulheres grávidas. Em torno de 800 a 900 partos são realizados. Destes, em torno de 54% são partos normais. A gente tem ainda como desafio reduzir mais ainda a taxa de cesárea que já vem em queda nos últimos anos. Dentro desse desafio está o fato de que cerca de 80% da nossa gestante são de alto risco. Não que toda gestação de alto risco seja indicação de cesárea. Não é isso. É porque com maior frequência a gente acaba encontrando as indicações nas grávidas de alto risco. As novas recomendações da Organização Mundial da Saúde pretendem reduzir as medicações e as intervenções médicas na hora do nascimento. A agência pede que nem a ocitocina nem fluidos intravenosos sejam aplicados para estimular contrações. Eles têm indicações. São poucas. São poucas. A gente tem que evitar também porque quando você utiliza esses medicamentos você tem uma contração uterina diferente. Você tem um risco maior de ter o que a gente chama de hipercistolia e taxistolia que é o excesso de contração uterina que pode ser prejudicial para a mãe e certamente é prejudicial para o bebê. O objetivo é reduzir o número de cesarianas quando o procedimento pode ser evitado. Existem indicações para cesárea. A gente precisa seguir os protocolos. Existem protocolos assistenciais nos quais na maioria das vezes está bem clara quais são as indicações. É necessário que os profissionais de saúde estejam sempre recebendo a educação continuada para aderirem a esses protocolos e indicarem a cesárea no momento certo. Josélia é mãe de três filhos. Nas duas primeiras gestações os partos foram normais. Na terceira, por uma complicação, teve o filho através do parto cesariano. Só a dor. Não senti dor durante o parto, mas depois do parto que eu senti dor. E no normal não. A gente sente dor antes, né? E quando o neném nasce, acaba a dor. Para ajudar as mães, outras técnicas auxiliam no alívio da atenção antes e na hora do parto. O principal momento para trabalhar é o pré-natal. É você tentar reduzir essa ansiedade através de visitas na maternidade. As nossas pacientes do pré-natal de alto risco da Santa Casa, elas já estão começando a participar de visitas para conhecer e reduzir essa ansiedade. E no momento do parto, nós temos as medidas que são indicadas pela OMS, que já eram indicadas por outros órgãos, que também em documentos anteriores já até estavam preconizados pela OMS, que a gente já tenta seguir aqui na Santa Casa, que é massagem, a livre deambulação para os pacientes que não têm contraindicação. Essa outra mãe optou pelo parto normal. Segundo ela, o parto e a recuperação são muito mais rápidos quando acontece de forma natural. É normal, eu preferi assim. Nem me operar eu não quis, porque demora muito. Tenho amigas que fizeram cesáreo e demora mais. A gente vai para casa também, ver a irmãzinha dele, estar esperando. Graças a Deus, foi tudo bem. Após o nascimento, a OMS pede que os recém-nascidos, sem complicações, façam um contato pele a pele com a mãe na primeira hora após o nascimento, para prevenir a hipotermia e para estimular o aleitamento. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, período de chuva traz tráfego difícil na região metropolitana de Belém. Preço do pescado continua elevado. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de trânsito. Neste período de chuva e com o tráfego complicado em alguns trechos da capital paraense, como na rodovia Augusto Montenegro, com a construção do BRT, a situação não é diferente. No trecho da Avenida Independência, onde há a construção de um elevado, mesmo com a fiscalização de agentes de trânsito e placas sinalizadoras, a imprudência é grande. Quem precisa passar na rodovia Augusto Montenegro todos os dias reclama da situação do trânsito. Muito complicado, não é fácil para nós que nós trabalhamos em campo enfrentar todo dia congestionamento aqui na Augusto Montenegro. A rodovia é sempre muito movimentada. O fluxo no entorno do elevado da Augusto Montenegro é grande, todos os dias. E apesar das fiscalizações e sinalizações na área, ainda há muita imprudência por parte dos condutores. As principais imprudências são conversão à esquerda, de respeito à placa de sinalização, são as carretas que furam o bloqueio, que não são autorizadas a passar por baixo do elevado. É basicamente fração do tipo de comportamento mesmo. Com a construção do elevado, veículos pesados ficam proibidos de atravessar Augusto Montenegro. Como é que pode fazer uma altura dessa, de três metros? Não pode, aqui passa a carreta. Eu acho que a solução, não sou engenheiro, mas a solução para gastar em menos seria fazer uma lombada assim, baixando o solo, porque pode levantar isso aí de novo. A primeira interdição que se deu fazendo o de baixo do elevado em 24 horas foi no dia 4 de janeiro. Então, praticamente, nessa data de 4 de janeiro até hoje, já foram registrados mais de oito acidentes com veículos pesados. Mesmo com as placas e agentes de trânsito no local, ainda houve desrespeito. Alguns entalaram no pórtico lá, no pré-pórtico que colocamos lá, de uma sinalização, aí teve que ser retirada a sinalização. Outros furaram bloqueios, ficaram presos no New Jersey. Dentro dessa concepção, a gente primou pela segurança, de retirar esses veículos pesados e deixar somente os veículos de passeio no local. O fluxo de veículos de grande porte foi direcionado para áreas regulamentadas de retorno. Sim, no sentido de quem vem de Coraci, que quer retornar, passando o elevado, nós temos o Mangueirinho, onde provisoriamente fizemos o retorno justamente para dar essa sustentabilidade para nossas operações. E do outro lado, passando o shopping um pouquinho. Outras vias de Belém são recomendadas para condutores de veículos pesados chegarem ao centro da capital. Na verdade, a rota de carga desses veículos pesados é pela Pedro Álvares Cabral. Então, o veículo que vem por Ananideu, ele pode vir pela Laércio Barbalho, entrando pelo Augusto Montenegro, adentrando a Centenário, em direção a Júlio César, ou pode pegar a Arthur Bernardes ou a Pedro Álvares Cabral como rota de carga para o centro. O diretor de trânsito orienta os motoristas. A Prefeitura Municipal de Belém, através da CEMOB, agradece o espaço e solicita que as pessoas que transitam com seus veículos pesados, elas evitem passar por baixo do elevado. O elevado hoje está totalmente fechado ao trânsito de veículos pesados, sendo colocados desvios à direita para quem vai para Icoraci, passando o shopping ao retorno, e quem vem de Icoraci também decide desviar à direita pegando o retorno no Manguerim. Indígenas de aproximadamente 10 aldeias da região do Xingu protestaram na última sexta-feira em Altamira, no sudoeste do estado. Eles interditaram parte de uma das principais avenidas do centro comercial da cidade. O acesso ao prédio da Fundação Nacional do Índio também foi bloqueado. Os caciques e guerreiros indígenas cobram melhorias para as comunidades, entre elas, maior vigilância nas áreas invadidas por fazendeiros e madeireiros, a retirada dos invasores de três terras indígenas e a substituição do coordenador regional da FUNAI em Altamira. A Fundação Nacional do Índio informou que 28 servidores foram nomeados para reforçar o trabalho na unidade e que a retirada dos invasores está prevista para abril, mas os indígenas não ficaram satisfeitos com a resposta e dizem que vão permanecer no prédio da FUNAI até uma posição oficial de Brasília. A semana é de programações culturais nas unidades do Serviço Social do Comércio em diferentes cidades paraenses. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, tanto em Castanhal quanto em Marabá, a programação será de cinema. Em Castanhal, será exibido filmes nos dias 22 e 23, com sessões às 16 e às 18 horas. E em Marabá, o filme exibido será Quando Meus Pais Não Estão em Casa, que será exibido na quinta-feira, dia 22, às 19 horas. Já em Santarém, a programação é para criançada. Poderá se divertir com a contação de história O Macaco Sabido. Será na quinta-feira, dia 22, às 18 horas. E aqui em Belém, o Centro Cultural Sesc Boulevard apresenta o espetáculo cultural, um espetáculo de dança, 19. Essa programação terá duas apresentações. Na quinta-feira, dia 22, com o áudio, descrição e apresentação em libras e também na sexta-feira, dia 23, ambas no horário de 19 horas. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. A procura por pescados em feiras ainda é fraca na capital paraense no início do período da quaresma. Um dos motivos é o preço elevado do produto. O preço do pescado vendido na capital paraense apresentou alta nesse período da quaresma. Um dos motivos da elevação, segundo os vendedores, é a maré. Na verdade, é um pequeno aumento, devido às águas grandes, mas nada que possa interferir na qualidade do produto ou para o cliente levar. O preço do peixe está muito alto agora, por causa do ente safra, porque devido ao inverno, águas grandes, então o peixe fica menos para pegar peixe, então é mais difícil. No tempo, o peixe melhor do que o prêmio é no verão. No verão, agora no inverno, agora a demanda aqui, muito pouca demanda de peixe. Embora diversas espécies de pescados sejam comuns no Pará, o preço dos peixes está apresentando alta desde o ano passado. Segundo o Diese, alguns peixes que sofreram alta no acumulado de 2017 foram a arraia, que apresentou alta de 34,43%, seguida da sarda, com alta de 33,2%, a traíra com alta de 31,67%, o peixe serra com alta de 28,69% e a tainha com alta de 27,55%. Um dos peixes mais procurados nos mercados são a dourada, que teve elevação de 4,36% e a pescada amarela, com 7,73%. É pescada, o filhote, o tambaqui, é dourada, o tambaqui. Tem sim, tem a dourada e o filhote. Geralmente são esses dois peixes que aqui na pedreira se levam mais. Olha, a pescada mínima daqui é a dourada. A dourada e a pescada amarela, o filhote. Já aconteceu de você desistir de uma compra por causa do mau atendimento de um vendedor? É mais comum do que se pensa e o Brasil é um dos países menos simpáticos quando se trata de atendimento no comércio, fato que pode prejudicar a decisão de compra. Dizem que o sorriso é o melhor remédio e que também é o cartão de visita da pessoa. Quando essa pessoa então é um atendente, o sorriso é ainda mais indispensável. até porque existe uma máxima. Todo cliente gosta de ser bem recebido. O melhor atendimento é você sorrir para o cliente, não ficar com aquele rosto fechado, você tratando ele bem ele vai comprar. Mas infelizmente nem todo vendedor é assim. O Brasil é um dos países onde mais se encontra vendedores sem simpatia. A informação é de pesquisa realizada por uma empresa de negócios e mostra que o vendedor brasileiro ocupa a penúltima colocação no quesito simpatia em um ranking de 16 países ficando à frente apenas do japonês. Para este consultor e especialista em vendas a simpatia ou a falta dela influenciam diretamente na concretização da compra. Atender o cliente com empatia atender o cliente atender esse cliente como você gostaria de ser atendido esse é o diferencial com cordialidade com educação com sorriso natural não aquele sorriso mecânico mas o sorriso que vem de dentro do coração que a gente fala que seria uma das técnicas fantásticas para você poder fidelizar e atender bem e fechar a venda que é o que o mercado quer. Ser simpático agir com educação e buscar um meio termo na aproximação com o cliente são algumas das posturas que fazem diferença na hora da concretização da compra. Há também um outro fator que deve ser levado em consideração na hora do atendimento a identificação do perfil de cada cliente. Isso aí faz parte da cultura dessa empresa orientar esse profissional que quando entra na loja fica perto não sai de perto oferece o produto eu diria que isso hoje acaba inibindo esse cliente eu acho que você precisa sim fazer um primeiro atendimento atender bem colocar-se à disposição desse cliente e aí sim ajudar esse cliente no momento que ele solicite primeiro fazendo o processo da venda porque venda não propriamente dita é só venda nós temos etapas de vendas nós temos o processo de abertura da venda de sondagem de entender qual é o produto o perfil do cliente dentre essas etapas do processo de venda trabalhando a questão da empatia você trabalha a técnica com o grande objetivo de vender de fazer o fechamento mas você não se torna agressivo você se torna um profissional que desempenha ali naquele momento a sua função com muita naturalidade essa vendedora dá a dica de sucesso que costuma dar certo com a clientela primeiramente sempre é dizer bom dia boa tarde boa noite saber recebê-lo por mais que às vezes também a gente não tem cliente que está muito bem com a vida às vezes mas a gente como vendedor a gente tem que saber relevar ter calma acompanha o cliente nem sempre está todo o tempo atrás quando a gente atende a gente deixa à vontade dá nosso nome se precisa de alguma ajuda pode chamar a gente chamar os fiscais ter paciência saber onde está cada peça de roupa saber o gosto do cliente primeiramente olho para vestes dele para saber mais ou menos o que é o look mais ou menos do que ele quer e é sempre bom ressaltar que diferente do que muita gente pensa para ser um vendedor também é necessária bastante capacitação qualificação atualização são os produtos que nós temos aqui vários produtos voltados justamente para essa qualificação para esse mercado de acordo com as exigências do mercado então é preciso buscar professores e alunos do município de São Francisco do Pará no nordeste do estado realizaram um protesto em frente à sede da prefeitura municipal na manhã desta segunda-feira eles se concentraram em frente ao prédio com faixas pedindo por uma reunião com representantes da administração os estudantes pedem carteiras para a escola municipal Raposo Tavares e a retirada da cobertura da quadra de esportes que ameaça desabar já os professores protestam contra a diminuição da carga horária autonomias dos conselhos de educação e conselhos da Fundeb além da retirada de algumas gratificações E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia Música 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 Em Barra do Corda no centro maranhense a quarta-feira começa com céu encoberto e chuvas durante a tarde a chuva deve suspender mas o céu permanece com muitas nuvens a mínima prevista é de 24 graus com máxima podendo chegar a 28 graus Em Tangará da Serra sudoeste do Mato Grosso a previsão também é céu encoberto durante toda a quarta-feira ao longo da tarde as chuvas devem aparecer mas sem grande intensidade a mínima prevista é de 24 com máxima de 28 graus Já em Belém a capital paraense mais uma vez o dia será de chuvas de acordo com a meteorologia a chuva deve aparecer às primeiras horas do dia e deve se estender até a noite a mínima prevista é de 24 com máxima de 26 graus Música Música Você sabe aqueles grupos de WhatsApp onde as pessoas costumam postar mensagens sobre onde estão ocorrendo blitz e abordagens da Polícia Rodoviária Militar ou do Detran os usuários ou até os próprios administradores dos grupos podem ser penalizados judicialmente em Altamira sete pessoas já foram indiciadas pelo Ministério Público do Estado Uma prática bastante comum atualmente é avisar os pontos de blitz pelas redes sociais especialmente em grupos do aplicativo WhatsApp Mas o que boa parte da população desconhece é que esse ato é considerado crime previsto no Código Penal e existe punição e o Ministério Público Estadual está tomando medidas na tentativa de inibir os populares grupos das redes sociais principalmente do aplicativo WhatsApp que divulgam as blitz Quando se faz blitz operações de trânsito na rua isso é um serviço público relevante e as pessoas que criam grupos de WhatsApp avisam dessas informações local de blitz está justamente atentando contra esse serviço Nas redes sociais em Altamira viralizam as informações divulgando os locais onde ocorrem as fiscalizações Em um deles o alerta de blitz na Avenida João Coelho no bairro Brasília uma das vias mais movimentadas da cidade Logo mais abaixo outro membro do grupo adverte que informar sobre a fiscalização é crime A promotoria de justiça em Altamira informou que foi aberto o inquérito que investigou membros de grupos de WhatsApp que trocavam informações com condutores que transitavam na zona urbana e rodovias A partir da análise das mensagens sete pessoas já foram indiciadas Há mais ou menos há uns três meses foi recebido no Ministério Público uma denúncia de um grupo de WhatsApp que estava funcionando aqui na cidade e esse grupo ele tinha um fim específico de divulgar esses locais Por conta disso a gente pegou todos esses dados esses prints desse grupo específico de WhatsApp conseguimos identificar sete pessoas e essas pessoas já foram denunciadas para a justiça É uma denúncia criminal esse crime previsto do artigo 265 ele tem pena de um a cinco anos essas pessoas brevemente vão ser citadas para comparecer em juízo e responder ao processo criminal Segundo o Ministério Público a divulgação do local onde estão ocorrendo blitz além de ser crime atrapalha ações desenvolvidas pelos órgãos de segurança as informações ajudam criminosos a traçarem rotas de fuga após cometerem crimes na cidade Prejudica o nosso trabalho e prejudica toda a sociedade uma pessoa que está com o carro roubado ou que estava alcoolizado já vai evitar passar por aquele local e lá na frente cometer um outro crime Em uma das fiscalizações realizadas pelos órgãos de segurança no dia 28 de janeiro deste ano foi preso Eliton de Jesus conhecido como Veto O rapaz passou por uma blitz no centro da cidade e acabou sendo parado pelos agentes de trânsito A moto que ele conduzia tinha registro de roubo no sistema da polícia e acabou apreendida Ele também portava um simulacro de arma de fogo e tentou fugir mas foi capturado pela polícia militar Eliton era foragido da justiça acusado de homicídio no bairro Independente 1 ocorrido no ano passado depois de capturado ele voltou para o centro de recuperação de Altamira de onde havia fugido E é importante mencionar que através dessas blitz que muitas pessoas não gostam é que a gente consegue reaver na verdade veículos apreendidos pessoas embriagadas evitar acidentes de trânsito então são muitos benefícios Os órgãos de segurança são orientados a apurar a conduta da pessoa abordada com base no artigo 265 do Código Penal O texto declara que atentar contra a segurança ou funcionamento de serviços de utilidade pública é crime com pena de 1 a 5 anos de prisão Os motoristas também podem ser enquadrados por associação criminosa O texto ainda libera aplicação de multa para aquele que fornece informações sobre a ocorrência e localização de blitz para aplicativos redes sociais ou quaisquer outros recursos na internet ou em outros meios de disseminação de informações Ainda de acordo com o Ministério Público outros grupos de redes sociais também estão sendo investigados Os membros e administradores podem responder por associação criminosa Que essas pessoas que estão divulgando essas blitz seja de qualquer forma Até elogiando o serviço como foi visto também podem incorrer nesse mesmo artigo 2005 E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré Ligue 4006 9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Música 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 Música